Bom dia! Bom dia meu amor! Bom dia Youtube da Manta! Estamos indo para São Paulo novamente Para a Feira Brasil Training Fitness Famosa Olímpia Brasil Famosa Olímpia Brasil Estou bem, bem esperançosa Porque eu nunca participei de um evento assim, nunca fui E eu espero encontrar alguns seguidores do Gabriel, o meu também Pra gente tirar umas fotos Se conhecer, conversar Vou vlogar esses dias que estaremos lá Vai ser bem legal Legal, bem louco, empolgante Estamos aqui esperando o voo E eu só queria mostrar um negócio Minha regatinha da Meet já está disponível no site Preço sensacional E tem 10% de desconto Com esse cupom aqui, então corre lá Confere que o preço já é absurdamente barato Por que é barato? Qualidade é impecável e é barato Porque é direto de fato Então não tem o custo do representante, o custo do logista É da fábrica pra sua casa E aí tem regatinhas que começam com o valor de 34 reais E essa calça A mulherada ficou alucinada Quando eu mostrei ela nos stories Eu não sei ainda se vai estar disponível quando esse vídeo for pro ar Mas cara, aguardem! Tem ela tanto longa Ela está mais curta porque eu puxei Mas ela é aqui na canela E vai ter a cortinha também Ela tem esse recorte diferenciado É linda demais e confortável Sabe? Porque ela tem elastano Fica bumbum de tudo Não é bom? Guarda, filho! A gente já vai embarcar, meu amor Guarda, bebê! E aqui com a diferença Se não se sentem confortável Sobre com um dos atendentes do avião Finalmente cara, tava louco de vontade de chegar no seu hotelzinho e comer. Comer, a gente vai comer, eu tô morrendo de dor de cabeça, explodindo, depois que eu coloquei esse anticoncepcional na real, olha. Mas vamos lá, vamos comer e a gente se vê na feira. Fitness. Tem os pesos ali, os pesos aqui. Dá pra brincar? Dá pra treinar? Aqui, amor, claro que dá pra te treinar, meu Deus. E essa calça é maravilhosa. Dá pra treinar as coisas aqui. Lovers. Ai, vamos comer, 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 comer. Vamos conversar sério agora. A gente vai ficar o final de semana inteiro aqui em São Paulo e óbvio que hoje não trouxe balança. Então a gente vai acabar estimando as comidas e cara, sem nóia. No começo da dieta tem que ter mais exatidão, mais precisão. Mas depois de um tempo tu começa já a comer mais intuitivamente, saber o quanto tem de macro cada alimento. Então não tem que ser aquela coisa tão chata. Então aqui tá meu prato. Peguei aqui um arrozinho integral, um pouquinho de farofa, feijão, um refogado de abobrinhas, um bacalhau gratinado delicioso. Umas saladas variadas, um empadinho né. Que eu não sou boba nem nada. Um pouquinho de penne e aqui mignon suíno. Show de bola! Peguei praticamente a mesma coisa. Só que mais! O que é isso dona Amanda? Não sou obrigada a nada. Um pedacinho de pudim de leite, peguei metade de limão e uma carolina mini. Olha que eu encontrei! Lucas, meu amigão. Amigão da internet né? Conheci ele agora. Massa, massa. Olha aqui como a gente bate a porta de proteína nos estandes. Sai pegando copinho pra bater a proteína. Bater a proteína na cara. Na cara do bote. Vai que vai. Vai que vai. atom mesmo tipo de cortina em casa. Vai que vai. Vai que vai. E aí Todos devem ter baratas. T frustrating. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, galera. Obrigada, rapaziada. Animal. Marca Grosso Canhoco, marca revelação. Muito. E barato, né? Melhor coisa, né? We are the champions, my friends. Ela tomou pré-treino. Tomou pré-treino? Vamos comer, Junior? É bom demais, Junior. Viemos aqui no... Uma salada com... Ainda não é dezembro, mas o Papai Noel chegou. Tô com a coleção inteira aqui da Mitch, que a Mitch me mandou pra eu entregar diretamente para a Bárbara, digníssima de Vitor Lely. Vamos lá embaixo levar. O Gabriel vai trollar. Será que o Lely vai cair nessa? Porque ele é apaixonado por esse sorvete. O Gabriel encheu de feijão. Olá, primeiro... Oi, cara, posso um presente aqui pra ti, velho? Ai, meu Deus, não acredito. Calma. No, Lely. Rita, você vai até levantar agora. No! Vai embora, ele não. Não, mas não tá congelado, não tem como tá congelado, tá todo derretido. Cara, claro que não, velho. Tá todo derretido, velho. Olha, tá geladinho. Tá todo derretido, velho, não tem como ver. O que é que tem medo? Feijão. Ó, Bárbara. Papai Noel chegou. Não tem que dar. Coleção inteira da Mitch pra Bárbara. É, faz igual a Xuxa aí, ó. Eu tô rica. Sou rica! Nossa. O que é isso, velho? Você levou pro resto da vida agora. Letioma. Obrigada, letioma. Bom dia, São Paulo. Vamos para mais um dia de feirinha. Para! Ah! Tô ouvindo. Bom dia, tô com fome, velho. Fome, vamos. A gente vai tomar café da manhã. E eu falei ontem que ia estimar. Mas eu estimei pro acalheu. Luz na passarela que lá vinha o lã. Hum, obrigado. Então aqui estou com uma delíte da Mitch. Estamos todos uniformizados. Tô com a minha regadinha da Mitch. Essa aqui ela é mais comprida, mas eu dei uma amarradinha. E a minha bermudinha, olha que lindo. Fica bem alta. A plena de cherry. Olha que legal isso aqui. Eles deixam terraba, pinafre, algumas frutas, cenoura. Dá pra fazer um suco detox. Lembrando que suco detox tem calorias. Ou seja, você vai tomar demais, além do que suco detox, você vai engordar. Aquele negócio do gente como a gente, sabe? Peguei um pedaço de bolo, um folhado, mais um folhado. Esse aqui tá sensacional, de maçã. Mais pão de queijo e mais salsicha. Eu vou comer mais ainda, porque eu não quero comer. Ai, mas tá bom demais, Júnior. Vamos lá no negócio. Nosso hotel é bem perto do esse posto da Inter, onde está acontecendo o Brasil Training Fitness. Ou seja, o nosso hotel é cheio de marinas. Nesse fitness, homens fitness, que vão competir. Hoje tem competição. E o Gabriel comentou assim agora. Nós somos pessoas fitness que não se aguentam. Porque tem a galera que daí fica num café, num chá. Come só ovo e fruta. E a gente vai pôr de queijo. Agora, vamos combinar. Pessoas normais, eu e o Gabriel, que não vamos competir. A gente só quer se cuidar, ser saudável. Ser feliz. Deixar de comer isso aqui pra quem? Não tem um motivo. A não ser que, pô, se a gente fosse competir uma outra, deve ser. Mas só pra deixar a mensagem aqui. Não tem necessidade de abrir mão das coisas boas da vida. Porque a gente não tem isso aqui todos os dias. Se permite. A gente comeu... Cinco. Mais. Mas não vai almoçar então, pessoal. Nossa. Vim aqui na academia do hotel. Só de um migué, né? No caso. Porque eu comi tanto. Mais tanto nesse café da manhã. Mas só pra... Fazer uns 40 minutinhos aqui só pra... Pra tirar aquele 1%zinho daquela culpa que a gente sente. Tipo, eu me coloco um pouquinho demais. Vamos dizer que a gente não sente. Que você não sente também. Não sejamos hipócritas. Mas é isso aí. Só um cardiozinho rápido. Porque a noite a gente vai treinar a real. Uma academia mesmo. Deu. Deu 44 minutinhos. 225. Fiz um pouquinho de bíceps. E um ombro. Não adiantou muita coisa, né? Mas tudo bem. A gente vai no Walmart. É o Walmart? No Walmart. Comprar uma aguinha. Desfile em Mataúique, Calvin Klein. Modelo Abusada. Izaga. Puxei e telho. Ó, a gente sempre pega esse. O Gabriel, olha. O Gabriel pegou 3 desse aqui. Aqui tá a tabela dele, ó. Ele tem só 8 calorias. Eu não gosto muito. E eu pego esse aqui sempre. Que é o Red Bull. Ele tem 7 calorias. Bora. Partiu. Mais um dia de evento. Hoje tá cheio. Hoje tá cheio o sal. Mas hoje tá socado. O que é que tu ganhou aí, amor? Brownie Peach. Ó, 10 gramas de proteína. 10 gramas de proteína, velho. Segundo dia acabou. Eu nem sabia que o Lelys era tão famoso. Não sabia que o Lelys era tão famoso assim. Nossa senhora. Não dá pra andar com ele. Era assim, dois passos, para. Dois passos, para. Não dá pra andar com ele. Não dá pra andar com ele. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí